Oi, sou o Marek e eu sou o protagonista do filme Estádio, de Tomás Lavacek. O filme vai fazer parte do Festival Cinefoot, na competição longa-mentragem, no Brasil, em novembro. Como vocês sabem, na forma online esse ano, infelizmente, porque a gente tinha muita vontade de ir para o Brasil e apresentar o filme pessoalmente, como a gente já fez no México, na Alemanha, no Japão, por exemplo. E agora, então, é o Brasil. Eu espero que vocês vão gostar do filme. Eu queria agradecer a todos os organizadores do festival e, quer dizer, o filme conta uma história da torcida de Bernal, Zbrovka Bernal. Bernal é a segunda cidade da República Tcheca. A gente gosta muito do futebol e, há cinco anos, tudo aqui no estádio estava cheio de árvores. A gente cortou e organizamos mais um jogo para um herói nosso. Vocês vão ver no filme. Eu espero que vocês vão gostar. Até!